O que a gente tem que botar em contexto aqui é o seguinte, o que aconteceu nos últimos 100 anos, 100, 120 anos, foi que a esquerda assumiu o poder no mundo todo. Se não assumiu, ela influenciou o poder e a formação do Estado, das instituições. Então, o que vemos hoje no mundo, sobretudo no Ocidente, ou seja, Europa, Estados Unidos e Américas do Sul, Américas em geral, é uma institucionalização agrandada. É um Estado social de coisas absoluto. É um Estado garantista, distribuidor de renda e não garantidor de liberdades. É essa mudança que aconteceu durante todo o século XX. Então, é um Estado agrandado, são instituições interventoras, são políticas cada vez mais interventoras. E veja bem, todos os pleitos marxistas do século XIX se materializaram no século XX em termos de instituições de Estado. A gente esquece essa perspectiva. O que o Marx pedia, não é? O trabalhismo, a previdência, a educação universal, a saúde universal. Hoje nós temos tudo isso em constituição e o Brasil é um grande exemplo. O Brasil e os outros países todos que eu mencionei. Esse sistema, agora, tem uma nova, um novo desafio, porque eles já conquistaram tudo o que eles precisavam conquistar, em termos de coletivização. Agora, tem o controle social. Essa é a próxima etapa do marxismo global. É o controle social, controle comportamental, controle de linguagem, controle de nascimentos, controle de gênero, e controle de migração. E é exatamente contra esse sistemão que os partidos populares, os partidos populistas, estão se erguendo. E os partidos de esquerda que hoje comandam as instituições, a língua, a linguística, as universidades, a mídia, eles estão dizendo que esses aí são os extremistas. Esses aí é a direita extrema, é os antissistema. Mas, olha, eu estou com esse pessoal, viu? Eu vou dizer isso bem claro. Eu estou com os populistas. Eu gostaria, quero estar do lado. Eu não sou populista como pessoa, mas nem tenho como ser. Tento, às vezes, ser um pouco mais popular, mas não sei se eu consigo. Mas, em termos de entender o que é o pleito populista de hoje, é muito diferente do pleito populista do século XX. O pleito populista do século XX era para criar o Estado Social. Era exatamente, olha, temos que ter uma previdência, temos que ter regras trabalhistas, temos que ter saúde universal para todo mundo. Conquistaram isso. Direitos. Direitos e direitos. Conquistaram no mundo todo. Até nos Estados Unidos e até na Suíça, que é um país que é muito resguardado. Então, veja a influência que eles tiveram, mesmo que, às vezes, não foram os governos, mas a influência de opinião pública, formativo de Estado. E é contra tudo isso que os populistas de hoje estão reagindo. Os partidos de direita hoje... Aí é que é grande síntese aqui. Os partidos populistas são democráticos. Populismo é democracia. Populismo não é institucionalismo. Populismo não é pró-Estado. Baixo pra cima. Populismo não é pra concentrar poder e dominar de cima pra baixo. Isso é fascismo. Então, hoje, o fascismo está no Estado. Está na esquerda. A esquerda, ela é fascista. A esquerda defende as instituições máximas de intervenção e controle, comando, domínio. Isso, sim, é imperialismo do século XXI. Então, a gente tem que se colocar no contexto aqui. Se você é de direita, hoje, você é pró-populismo, sim. Você é pró-a população, a democracia, o populismo, ter a sua voz contra as instituições, contra o que está formado aí, que vem pra controlá-lo. Isso está nítido. Então, é por isso que a imprensa, que faz parte das instituições, que faz parte do sistema, coloca isso como sendo radical. Mas isso é um mero reflexo invertido do que existia no século XIX, quando existia, de fato, os impérios calcados aí pela aristocracia, a igreja e os militares. Estavam unidos. E você, se não fizesse parte daquele conjunto, você estava na esquerda. Você era uma população fora do sistema de valor da direita da época do século XIX. E aí, todo o pleito populista e democrático que vinha do século XIX, que hoje nós abraçamos, a inclusão do voto das mulheres, o fim da escravidão, um monte de coisa. Isso tudo, nós hoje já incorporamos, mas só que não está no Estado isso. Isso está na população. Liberdade de inspeção. Liberdade de inspeção. Liberdade de inspeção. Os direitos individuais. Hoje não está no Estado. O Estado é o maior violador de Constituição, o maior violador de direitos individuais. Não está garantindo nada. Está virando um grande interventor. Não é só no Brasil. Na Europa, esse fenômeno já tinha ocorrido muito tempo antes do Brasil. Praticamente 40, 50, 30 anos antes do Brasil se tornar esse mamute estatal, a Europa já estava nesse ponto e já fez grandes reformas. No século passado, no final do século passado. E lograram sucesso relativo. Lembrando, vamos voltar aqui na história, só um ponto aqui. Quem sucedeu Churchill, que era um conservador? Churchill combateu o fascismo. Churchill combateu o stalinismo. Churchill combateu o socialismo. Ele era antissocialista na raiz dele. Anticomunista na raiz dele. Quem que sucedeu Churchill? Foi o Lord Attlee, que era membro do Partido dos Trabalhadores de lá. E o que o Lord Attlee fez na Inglaterra? O Lord Attlee estatizou a Inglaterra. O Lord Attlee fez leis trabalhistas, estatizou empresas, fez serviços de saúde universal, fez previdência, fez serviços de educação universal. O Lord Attlee fez o Estado Social da Inglaterra. E o que aconteceu com a Inglaterra no pós-guerra? Só definhou. E o que aconteceu com a Alemanha? Fez o oposto, porque a Alemanha estava já no nacionalsocialismo de Hitler. Nacionalsocialismo de Hitler, que era exatamente o Estado faz tudo para todo mundo. O que os alemães fizeram? O oposto. Liberalizaram. E fizeram o Wirtschaftswunder. E em 15 anos, a Alemanha ficou muito maior do que a Inglaterra, que ganhou a guerra, por causa da liberalização. E a Thatcher assume, nos anos 70, para tentar reformar o Estado Social da Inglaterra. Briga com os sindicatos. E não conseguiu. Fez módicas, módicos ajustes. Não foi uma grande vitória do liberalismo, do conservadorismo econômico. Apesar dela ser uma grande líder ideológica e uma grande líder conservadora no ponto de vista econômico, o sucesso que ela teve foi módico, olhando aqui para trás e comparativamente do que existia da época Churchill. Então, ela não foi capaz de reformar o seu Estado. Então, lá eles ainda têm esse problema, não só na Inglaterra, mas em todos os outros países da Europa, que sucumbiram a essa ideia de que o Estado é o distribuidor de renda, o Estado é o cara que vai trazer a igualdade, o bem-estar social. A Europa está emaranhada com o institucionalismo. Então, essa realidade europeia agora já veio à tona quando o controle social está no seu ápice, quando essas políticas ambientais estão no seu ápice, quando jogar essas populações contra uma guerra fraticida, praticamente, lembrando que a Rússia estava se aproximando da Europa antes da guerra. Antes da guerra da Ucrânia, a Rússia estava virando o maior parceiro dos europeus, eles estavam felizes com parceria russa, não estavam querendo mexer naquele contexto. Quem estava vendo isso com extremo prejuízo eram os progressistas americanos. Falavam assim, olha, a Rússia está ficando um bom parceiro para os europeus, temos que acabar com aquela coziness, com aquele compadril que está acontecendo ali. Um dá energia e o outro produz produtos sofisticados, eles estão ficando muito competitivos. Olha, temos que ver esse negócio direito aí. Então, eu vejo que o progressismo embutido no Estado, essas políticas interventoras, que é natureza do Estado social e do progressismo que hoje a esquerda defende, isso é fascismo. É fascismo internacional. E aí é contra isso que a Europa está se revoltando.